Ô gente, olha aqui, chegou os aqui em casa, o caminhão do móvel encostou ali, não vem? Ah, já vi elas vizinhas tudo aí, fui chiqueira pra saber o que eu tinha comprado Elas ficam só de olho pela janela, elas pensam que eu não vejo Elas tudo com os óhinhos atrás das cortinas, só pra ver o móvel novo Sai, zóio, já vou até benzer, vou benzer porque a gente nunca sabe Pra quebrar uma porta ainda é dia rindo, já limpei um monte de vez Ai, coisa boa, né, mó vizinho novo, ó Oi, ó, 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 o meu outro não abria, a porta tinha que botar um pano A gente botava um pano assim, ó, pra ele fechar Agora esse aqui não, é todo novinho, creme Já disse mesmo que eu ia pegar o rapaz e botando coisa que não presta aqui dentro A gaveta já ensinei, abre, depois fecha até lá, ó Porque esse aí faz assim, ó Ah, meu Deus, a gente não tem nada fácil nessa vida, né Tudo é com os trabalhos da gente, é com o dinheirinho da gente Então, ó, vamos cuidar Porque senão, ó, eu pego as coisinhas na festa Quando eu vou nos aniversários eu trago tudo pra casa, né A gente que é pobre não pode ver aqueles enfeitinhos de mesa A gente traz tudo pra casa, né Pra enfeitar as coisinhas da casa da gente Ai, já limpei tanto, não me cansa se limpar, amor, eu move de novo Mua, querido, te amo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí E aí E aí